Meu pagode bate certo! Tudo que eu vivi, não sai da sua cabeça O que a gente viveu, não sai da sua cabeça Me bloqueia, me desbloqueia Me bloqueia, me bloqueia Me bloqueia, me desbloqueia Me bloqueia, me desbloqueia Me bloqueia, me desbloqueia Me bloqueia Paxinho, baixinho Pau Tá ligado, o magnato é o pau É o pau É o pau, pô É o pau, pô Me bloqueia, me desbloqueia Me bloqueia, me desbloqueia Me bloqueia, me desbloqueia Me bloqueia Me desbloqueia Me bloqueia Me bloqueia, me desbloqueia Me bloqueia, me bloqueia Me bloqueia Prendi, prendi Tudo que eu vivi, não sai da sua cabeça O que a gente viveu, não sai da sua cabeça Me bloqueia, me desbloqueia Me bloqueia Me desbloqueia Me desbloqueia Me desbloqueia Me bloqueia Paxinho, baixinho Pau Nessa João, nessa João, nessa João A loja ficou maluca Nessa João, nessa João A loja ficou maluca É só cachaça pingue puta Cachaça pingue puta Tá ligando? Pônica é meu pago É só cachaça pingue puta Cachaça pingue puta Cachaça pingue puta Cachaça pingue puta Nega Lu Nessa João Nessa João Nessa João A loja ficou maluca Nessa João Nessa João, bebê Nessa João A loja ficou maluca É só cachaça, ping, puta 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 Cajazabriga e 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 puta Vai no swing, vambora E São João São Totona de Jesus, Cachoeira Curitiba, Castro Alves E São João Mangabeira E São João A loja ficou maluca Se São João A loja ficou É só cachaça, pinga e puta Cachaça, pinga e puta Cachaça, pinga e puta Cachaça, pinga e puta Digues Cachaça, pinga e puta Tá ligado pra ligar teu palco É só cachaça, pinga e puta Pinga e puta Pinga e puta Pinga e puta Cachaça, pinga e puta Cachaça, pinga e puta Só cachaça, pinga e puta Só me desce, só me desce Só me desce, só me desce Chara, viola Se for de feira de Santana, naquele pico eu passo mal Aí garota, ó Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce Olha isso, amigo Passe quando alguém vai naquele pico eu passo mal Passe gostosa naquele pico eu passo mal Se for uma jordinha naquele pico eu passo mal Se for uma japinha naquele pico eu passo mal Naquele pico eu faço mal Naquele pico eu faço mal Naquele pico eu faço mal Agora não é agora Sobe e desce 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 Se for de feira de Santana, naquele pico eu passo mal Sobe e desce 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 Vai vir, vai vir Esculacha vir Vai, vai Sobe e desce Eita Sobe e desce Sobe e desce Apertado e quente Rasvadinha, lisinha Vem pro corpo do sapo 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 Lisinha Vem pro corpo do sapo Rasvadinha, lisinha Só usa o lalá Eu vou te dizer qual é então Vem pro jacaré Vem pro jacaré Vem pro jacaré Vem pro jacaré Joga pro jacaré Vem pro jacaré Vem pro jacaré Vem pro jacaré, vem pro jacaré Vem pro jacaré, vem pro jacaré Rasfadinha, lisinha, vem pro burro do sábio Rasfadinha, lisinha, vem pro burro do sábio Rasfadinha, lisinha, vem pro burro do sábio Vem pro Morro do Sapo, eu uso um lalá, eu vou te dizer qual é, bebê Vem pro Jacaré, vem pro Jacaré, vem pro Jacaré Tá ligado, pode bater, pô, ô, ô Vem pro Jacaré, vem pro Jacaré Vem pro Jacaré, vem pro Jacaré Caralho! Vem pro Jacaré Asfadinha, vizinha, vem pro Morro do Sapo Asfadinha, vizinha, vem pro Morro do Sapo É bom, né, bode Mulher, tô arretada, viu Olha, olha Vem pro Morro do Sapo Bate na boca 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 do Sapo Bate Misericórdia Na boca do Sapo Olha Tchau, velho Obrigado, tá? Oi, obrigado Xavasca, gravações Acorda, Pedrinho Hoje tem putaria Vem, eu tô chamando Eu chamei as novinhas Acorda, Pedrinho Hoje tem putaria Vem, eu tô chamando Acorda, Pedrinho Que a novinha vai jogar Acorda, Pedrinho Que a novinha vai te ensinar O Pedrinho vai te empurrar Se você não sabe Pedrinho é a chibata Pra quem não sabe É, é, Pedrinho Acorda, Pedrinho Que hoje tem sacanagem Vem, eu tô chamando Acorda, Pedrinho Que hoje tem putaria Vem Ela acordou, Pedrinho Agora vai trabalhar O Pedrinho vai te empurrar Empurrar, empurrar Vem, eu tô chamando Vem, eu tô chamando Quem mandou se apaixonar pelo abrigo DJ Quem mandou se apaixonar pelo abrigo DJ Tu empinou, ele tem, fica de 4 ele Empinou, ele tem, fica de 4 ele tem Fica de 4 ele tem, fica de 4 ele tem Fica de 4 ele tem, bora vai Fica de 4 ele tem Ele vem Ele vem Pau 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 De paripa com ele vem Ele vem Ele vem A número 5 Eu vou contar no 3 Todo mundo vai pular Abraços, amigos Abraços, amigos Oi, ai, Poli Ai, Poli Um, dois, tira o pé do show, galera Pode pegar, filho Pode pegar, filho Quero ouvir Feira de Santana É Vapo, Vapo Hoje você está no job Mancando das pernas É Vapo, Vapo Hoje joga a mão pra cima Só que tá feliz Pula Pode pegar, filho Xavasca, gravações Vai, vai Vai, vai Hora de pegar, filho É Vapo, Vapo É Vapo, Vapo Hoje você sai do job Joga a mão pra cima E sai do show, galera Hora de pegar, filho Hora de pegar, filho Hora de pegar, filho Vai, vai Vai, vai Vai, vai Pode pegar, filho Vai, vai Vai, vai Pode pegar, filho Chave, ó Esse é o bondi da loja É o bondi da loja Esse é o bondi da loja O bondi da loja A loja tá aberta A loja tá aberta A loja tá Faz o sinal da pepeca Faz o sinal da pepeca Joga a mão pra cima E sai do show Tá chovendo, perereca Tá chovendo, perereca Tá chovendo, perereca Tá chovendo, perereca Esse é o bondi da loja Esse é o bondi da loja É o bondi da loja Alô, Ramon Dias Alô, Pigmeiro Alô, Manão Alô, Doce A loja tá aberta A loja tá aberta A loja tá aberta Joga a mão pra cima E sai do show Tá chovendo, perereca Tá chovendo, perereca Tá chovendo, perereca Deu meia noite Eu sumi Eu sumi, bebê Joga a mão pra cima Geral tocando fogos Eu metendo Metendo Eu sumi, bebê Eu sumi, bebê Eu sumi, bebê Eu meia noite Eu meia noite Eu sumi Geral tocando fogos Eu metendo Metendo Eu metendo Salve, queimadinha Cheira a viola Cheira a viola Cheira a viola Dá o som do contrabaixo Joga a checka embaixo Joga a checka embaixo A checka embaixo Joga a checka embaixo E se o bondi Joga a checka embaixo Pega a tranca em baixo, em baixo, em baixo Ei, beguinho Soca, soca, soca Pega a tranca em baixo Soca, soca Prendi, prendi Vá, 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 vá Vinícius Oi, irmão Festa top, que Deus abençoe, de verdade Quero votar mais vezes aqui Baixinho Bateu na orose com flash Que eu tava gravando o vídeo Cismou com foi flash Que eu tava gravando Ela cismou foi com flash Que eu tava gravando o vídeo Cismou foi com flash Que eu tava gravando o vídeo Calma, bebê Tá nos melhores amigos Calma, bebê Tá nos melhores amigos Calma, bebê Tá nos melhores amigos Calma, bebê Baixinho Ela cismou, foi com flash Que eu tava gravando o vídeo Calma bebê, tá nos melhores amigos Calma bebê, tá nos melhores amigos Pode mamá, 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 pode mamá, mamá, pode mamá, mamá, mamá Pode mamá, 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 pode mamá, mamá, mamá Pode mamá, 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 que fica no celular Pode mamá, 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 pode mamá, mamá, mamá Pode mamá, 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 que fica no Calma bebê, tá nos melhores amigos Olha o povo cantando Ela cismou, foi com flash Que eu tava gravando o vídeo Cismou, foi com flash Que eu tava Quero ouvir vocês Calma bebê, tá nos melhores amigos Calma bebê, tá nos melhores amigos Pode mamá, 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 que fica no celular Pode mamá, 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 tá doando Calma bebê, tá nos melhores amigos Calma bebê, tá nos melhores amigos Salva bebê Salva bebê Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Eu adoro quando tem uma putaria em piscina Tá com lança na mente, fica logo soltinha Eu adoro, eu adoro quando tem bebê Tá com lança na mente, fica logo soltinha Vai estar malvadão, vou botar tudão Vai estar malvadão, vou botar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Mexe o caçom no pente, mexe o caçom Mexe o caçom no pente, mexe o caçom Que energia é essa, hein, Gapinho? Uh, uh, uh Eu adoro quando tem uma putada em piscina O lança na mente fica logo soltinho O pai tá malvadão, vou botar tudão Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Vem, vem, vem Apertado e quente Posso te fazer uma pergunta, B? Pode, amor Posso te fazer uma pergunta, Japa? Pode, amor Você quer que eu jogue fora? Você quer que eu jogue dentro? Você quer que eu jogue fora? Você quer que eu jogue dentro? Pode jogar lá dentro Jogo dentro Eu jogo dentro Eu jogo dentro Você quer que eu jogue fora? Você quer que eu jogue dentro? Você quer que eu jogue? Você quer que eu jogue? Você quer que eu jogue? Fala pra mim, fala pra mim Pode jogar lá dentro Eu posso te fazer uma pergunta, B? Pode, amor Posso te fazer uma pergunta, B? Pode, amor Você quer que eu jogue fora ou você quer que eu jogue dentro? Você quer que eu jogue fora ou você quer que eu jogue dentro? Pode jogar lá dentro, pode jogar lá dentro, pode jogar lá dentro, vai Pode jogar lá dentro, pode jogar lá dentro, pode jogar lá dentro, vai Jogo dentro, eu jogo dentro Bate palma pra Japinha aí, minha gente Gostosa Posso te fazer uma pergunta, B? Pode, amor Posso te fazer uma pergunta, vida? Pode, amor Você quer que eu jogue fora? Nesse frio ou dentro? Você quer que eu jogue fora? Ou você quer que eu jogue dentro? Você quer que eu jogue fora? Ou você quer que eu jogue dentro? Você quer que eu jogue fora? Ou você quer que eu jogue dentro? Pode jogar lá dentro Pode jogar lá dentro Pode jogar lá dentro Aí, aí Pode jogar lá dentro Pode jogar lá dentro Pode jogar lá dentro Eu jogo dentro Eu jogo dentro, eu jogo dentro, eu jogo dentro Eu jogo dentro, eu jogo dentro, eu jogo dentro É agora, Joplin, é agora, Petr, vai! Pode jogar lá, Bindu, pode jogar lá, Bindu Pode jogar lá, Bindu, vai, aí Pode jogar lá, Bindu, pode jogar lá, Bindu Meu pagode bate certo A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto